E aí galera, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, aqui quem fala é o Júnior. Vamos lá então, galerinha, vamos falar aí referente a essa DLC, né, DLC 6.0, ou DLC da Euro 2020, como queiram chamar aí, que vai ser disponibilizada no dia 30 de abril de 2020, né. Para os que acompanham aí com frequência, aí, né, frequentemente as novidades do Pass, já estão cientes que dia 30 de abril será disponibilizada para ser baixada esta DLC aí. Já está até no site da Konami, tá tudo certinho lá. E iremos, eu já cheguei até a falar, né, fiz até um vídeo, né, referente a essa DLC, mas eu decidi aí trazer um vídeo mais detalhado, um vídeo mais, né, com mais detalhes mesmo, referente a essa DLC, mostrando os estádios, mostrando as seleções, né, que irão vir com essa DLC. E é isso aí, vamos mostrar um pouquinho aí para vocês, então, deixe seu like, galera, se inscreva se não for inscrito, tamo junto, bora para o vídeo. Então, vamos lá, galerinha, vamos falar referente a essa DLC da Euro 2020 aí. Como eu falei no início lá, né, eu cheguei a fazer um vídeo referente a essa DLC, né, há um tempinho atrás aí, mas eu decidi aí fazer um vídeo mais detalhado, né, um vídeo mostrando mesmo, né, exatamente o conteúdo que irá vir, né. No último vídeo eu coloquei mais a data, né, que será disponibilizado para ser baixada, essas coisas. Mas, nesse vídeo aqui, iremos mostrar mais detalhado qual será o conteúdo disponibilizado nesta DLC, né. É, e, antes de mais nada, galera, eu não vai ter achismo aqui, tá. É, claro, como é a DLC 6.0, né, essa DLC da Euro é a DLC 6.0, né, o que tudo indica aí. É, sempre tem aqueles achismos, né, ah, será que vai vir tal coisa, será que vai vir, por exemplo, aí, muita, muitos que estão falando, né. Isso é o uniforme do Boca Juniors da Adidas, é o cabelo do Ronaldo, do Cristiano Ronaldo, né, atualizado. Galera, não sei, tá, não sei. Isso, a Konami, ela não, não falou nada ainda, né. Ela sempre, referente a esses detalhes, detalhes assim, ela sempre, um dia antes, né, normalmente, no Instagram, ela começa a divulgar algumas coisas, né, principalmente referente a faces novas, né, uniformes, essas coisas. É, mas como, né, tá bem longe aí, faltou três semanas ainda pra, pra DLC, é, a Konami ainda não soltou nada. A única coisa que a gente vai falar aqui vai ser referente a DLC da Euro mesmo, tá, o conteúdo da DLC da Euro, que já está no site, já está no site da Konami, né, já está tudo certinho lá. Então, não vamos ter achismo aqui, tá, sem essa de, de ficar falando aí, ah, vai vir isso, vai vir aquilo, sem ter certeza. Então, iremos falar, referente ao que a gente tem certeza, o que está no site da Konami, que é o conteúdo da Euro 2020, tá, galera. Referente, vai ser a DLC 6.0, mas, fora o conteúdo da Euro, nós não temos certeza do que vai vir. É, elenco de clubes brasileiros, como eu falei aí, né, o cabelo do Cristiano Ronaldo, o cabelo do Neymar, né, que estava rosa e já mudou, né, ele já, já está com o cabelo diferente. É, então, não iremos falar referente a isso, tá, galera. Isso aí, infelizmente, a maioria das vezes é surpresa para nós, né, nós nunca ficamos sabendo exatamente o que vai vir antes de ser lançada a DLC, né. Com exceção desses conteúdos especiais, né, que é DLC da Euro, DLC da Champions, né, quando tinha lá no PES 2018, né, essas coisas a gente fica sabendo com antecedência. Mas, referente a DLC da Euro, né, como eu falei, né, tá no site da Konami, né, tá aí, ó, site da Konami, né, UEFA Euro 2020, exclusividade do eFootball Pass 2020, em 30 de abril, com uma atualização gratuita, né. Isso significa o que? Não vai ter no FIFA, tá, o FIFA que já está com a Libertadores lá, né, deixa eles lá com a Libertadores. E a Euro 2020 vai ser exclusiva aí do PES, né, pelo menos, né, galera, o PES a gente, infelizmente, né, perdeu a Champions, a Libertadores, o PES, esse ano, ele tinha tudo para ser um ano muito bom para o PES, né. É, referente a gráficos, o PES sempre foi excelente, na minha opinião, tá, minha opinião, sempre foi melhor do que o FIFA, referente a gráficos, referente a jogabilidade, eu sempre achei melhor que o FIFA, tá, galera, é minha opinião, é minha, essa é minha opinião, né. Então, é isso aí. Então, vamos lá, referente ao que está no site, né, tá aí, é, conteúdos exclusivos da UEFA Euro 2020 chegarão ao eFootball Pass 2020 no dia 30 de abril, o que dará aos fãs uma chance de viver como nunca a emoção da principal competição de seleção da Europa. Essa atualização gratuita tem uma competição oficial da Euro 2020, já devemos falar referente a isso, galera, no modo Copa, além das 55 seleções que participarão do torneio, junto com seus elencos e uniformes. A atualização também traz recriações incrivelmente realísticas dos estádios Wembley e São Petersburgo, que serão os dois estádios disponibilizados aí, a gente vai mostrar também. Aí, ele fala aí, né, do conteúdo, né, eles falam, conteúdo da atualização da Euro 2020, que será a UEFA Euro 2020 Copa Partida Local, o que será isso, galera? Então, galera, é, pra quem já joga aí o PES há um tempinho, é, vai lembrar, vai se lembrar que no PES 2018, né, quando tinha a Champions League, é, fora do MyClub, isso não é dentro do MyClub, tá, galera? Toda quarta-feira tinha a Champions, né, na época, no período que a Champions era disputada, toda quarta-feira tinha a Champions fora do MyClub, tá, galera? Fora do MyClub. É, que a gente disputava lá, né, você escolheu um time, claro, um time da Champions, e jogava, e era online, galera, então era muito legal, era muito da hora. E isso, eu espero que seja dessa forma também, né, fora do MyClub, lá você escolhe uma seleção e disputa online também, né, sem ser offline, claro, online, pra gente disputar a Euro 2020, né, vai ser muito legal. Se for dessa forma, né, como era a Champions League há um tempinho atrás aí, nos PES anteriores, vai ser muito legal. E isso é um conteúdo a mais, é um, a gente tá cobrando muito, né, conteúdo no PES, o MyClub, ele tá muito, muito monótono, tá muito chato, de certa forma até, de ficar jogando no MyClub, porque é muito focado em aquelas partidas por ranking, jogar, ficar jogando só ranqueada não tá sendo legal mesmo nesse PES 2020. Então, essa será a primeira, o primeiro conteúdo aí, né, digamos assim, dessa DLC. Agora, os estádios, galera, os estádios aí, ó, o Wembley, um estádio maravilhoso, né, um dos mais famosos do mundo, né, com certeza, o estádio de Wembley. Ele estará no PES 2020, vai ser disponibilizado aí, vai ser atualizado, vai ter recriações, né, o que eles querem dizer com recriações, né, é, antes do jogo, com certeza, né, na hora que inicia o jogo ali, sempre mostra o estádio ou por fora, né, ou a arquibancada dele sempre mostra. É disso que eles estão falando, tá, dessas recriações antes, né, da partida, no início ali, se você não pular, né, é claro, né, se você não pular a animação. E eu creio também, quando fizer gol ou algo assim, vai aparecer algum detalhezinho aí referente ao Wembley, eu creio, galera. A mesma coisa para o estádio de São Petersburgo, né, na Rússia, e esse estádio aí, galera, vai ser, é o estádio que vai sediar a final da Champions 2021, né, 2020, 2021, né, e agora, né, o calendário europeu, agora não, né, é sempre, né, o calendário europeu é metade de um ano e metade do outro, né. Então, a final da Champions 2020 e 2021 será no estádio de São Petersburgo, né, a final. Outra coisa que terá nesta DLC referente a Euro será o troféu oficial, né, o troféu aí que, para quem gosta, né, desses detalhes, é muito legal, pô. Quando a gente é campeão lá, né, jogo de campeonato, offline, né, online não aparece troféu, mas no offline é legal, pô, é, e vai aparecer, o troféu tá lá, né, vai ter o troféu, como tinha da Champions League, né, quando era licenciada no PES, vai ter o troféu da Euro 2020 também, né, quando você for campeão lá da Euro. A bola oficial, a bola também, né, que muitos, eu vejo quando sai da LC, é, é, chega a ser até engraçado, né, porque lá no PES, lá, antigamente lá, né, no PES, no PES 1, PES 2, meu, a gente nem ligava pra isso. E daí, se a bola é, 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 branca, preta, amarela, cor de abóbora, ninguém ligava pra bola, ninguém ligava pra chuteira. Mas, a gente ligava mais, ligava pros gráficos, né, mas não pra esse detalhe de bola e chuteira, né, a gente ligava pro, pro jogador mesmo, né, como ele aparecer, a face, assim, essas coisas. É, mas, né, eu vejo aí que a geração atual, né, eu posso dizer que eu já sou da geração anterior, né, do PES, é, eu sou desde o Ing-Lev, lá e tal, né, então, a geração atual, ela presta muita atenção, né, nesse negócio de bola, esse negócio de chuteira, eu vejo isso, até grama, tem uns que reclamam, né, e vai ter aí a bola oficial das partidas também. E as seleções, né, as seleções aí que estarão licenciadas com seus uniformes, com seus escudos, com seus elencos, né, os convocados aí, estarão disponibilizados, estarão licenciados também, 55 seleções, galera. É, não, isso não quer dizer, né, pra quem não tá ciente aí, diferente, como que acontece a Euro, né, é, a Euro não é disputada por 55 seleções, tá, galera, 55 seleções são essas aí, tá, que são as que disputaram as eliminatórias pra Euro, né, é, então, foram 55 seleções que disputaram as eliminatórias, que são essas aí, seleções aí, seleção, muita seleção, né, é, essas são as 55 que estarão nessa DLC, né, todas licenciadas com seus uniformes, com seus elencos, né, com seus escudos, tudo bonitinho, serão essas aí, 55. E a, a Euro mesmo, né, a fase, né, do, do, da competição, é, são, vai do grupo A ao grupo F, né, Então, são seis grupos aí, né, o grupo A, o grupo B, é, são seis, seis, seis grupos mesmo. E não são 55, né, são 24 seleções, né, não são essas 55 que disputam, né, a fase final, digamos assim, a fase de grupos da, da competição. Mas, mesmo assim, né, todas elas estarão, né, não serão só as 24 que participam da, da, da fase, digamos assim, da Euro 2020, né, Euro mesmo, né, a fase eliminatória não é, não é a Euro, né, né, a fase eliminatória, já diz, né, eliminatória, como é eliminatórias pra Copa, essas coisas, só que o deles lá, né, a da Euro é disputada por grupos, né, Diferente da Copa América, por exemplo, que não tem nem eliminatória, né, são bem pouquinha a seleção, então, todo mundo vai, tem até os convidados, né, que sempre aparece um ou outro aí, que a, que a Comembol convida, né, Mas a Euro, como é muito país que tem lá, tem as eliminatórias, tudo lá, é, 55 países disputaram, E 24 se classificaram com os 6 grupos da fase da competição, a fase de grupos da competição aí, né, E é isso aí, galera, é, referente a essa DLC, é isso, é, tem, como diz aí no site também, né, É, mais de meio século já se passou, desde que a primeira edição desse histórico torneio se iniciou na França, né, A primeira edição foi na França em 1960, tá, que da hora, isso eu não sabia não, É, nós temos o imenso orgulho de poder trazer esse conteúdo a vocês como parceiros oficiais da UEFA, É isso aí, fique de olho nos nossos canais oficiais para saber mais, Canais oficiais deles, galera, é claro, o site, o Instagram, né, também, São os canais oficiais aí deles, dois dos canais oficiais deles aí, né, Referente a essas informações, então, é isso, galera, Então, galera, é, é, essa são os detalhes, né, esses são os detalhes que eu queria trazer para vocês, né, Mais detalhado mesmo do que o vídeo, do que o primeiro vídeo que eu trouxe referente a essa DLC. Então, dia 30 do 4, galera, vai ser numa, de quarta para quinta, né, dia 30 na quinta-feira, Então, quarta-feira, dia 29, o servidor vai fechar, né, Ele tá fechando às 10 horas, se eu não me engano, Então, dia 30 do 4, o servidor fecha, meia-noite aí já vai estar disponibilizada a DLC para ser baixada, Meia-noite do dia 30, né, vai ser disponibilizada a DLC 6.0, DLC da Euro 2020, Que agora é Euro 2021, né, para ser baixada aí, para todos aí, galerinha. Então, tem que baixar, tá, não é automático não, galera, Se bem que, algumas vezes acontece automático, tá, essas atualizações, tá, Comigo já aconteceu, né, algumas DLCs, ela aconteceu automaticamente, Na hora que eu ligo o videogame, aparece lá já, baixando, né, Mas, se, se isso não acontecer, claro, você vai lá, é, e baixa a atualização, Dia 30 do 4, né, 30 de abril aí, disputem essas copinhas, Aproveitem aí o conteúdo diferente, que a Konami vai disponibilizar aí para nós, né, Então, é isso aí, galera, tamo junto, obrigado pela presença de todos, Deixe seu like, se inscreva se não for inscrito, e até a próxima, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho